Boa tarde, gostava-lhe de apresentar aqui a última publicação sobre o arquiteto Eduardo Souto de Moura, Elves Details, uma publicação profundamente detalhada sobre uma casa, que é a Casa da Quinta do Lago, e gostava-lhe de mostrar aqui algumas características num curto espaço de tempo, para perceber porque é que esta publicação é bastante diferente daquilo que tem visto. Temos aqui fotos de grande formato do arquiteto, ele é arquiteto honorário, Luís Ferreira Alves, fotografias lindíssimas, nós aqui nesta publicação fazemos a comparação entre a primeira versão da casa, de 1989, e a segunda versão, que é 2018, que é uma reabilitação, reabilitação e ampliação, está bem? A casa ficou significativamente diferente, também o nível de espaço interior. As fotografias são fantásticas, as fotografias principais são do arquiteto. Isto são fotografias também de drone que fizemos, para se perceber o quanto esta casa é maravilhosa. Esta casa, para mim, é um ícone da arquitetura. Esta casa é mesmo, mesmo maravilhosa, para mim. Para mim, não só. É uma casa absolutamente incrível. Depois tenho aqui um outro campo, quando eles gentilmente me convidaram a ficar um fim de semana na casa, também agradeço, aproveito para agradecer novamente ao proprietário. Houve aqui a preocupação de fazer um conjunto de fotografias para que você entendesse realmente, portanto, houve aqui um esforço neste sentido, de que você entendesse realmente o que é que ia na cabeça do arquiteto. Portanto, mesmo neste simples, entre aspas, pormenor, há aqui o encontro de duas fachadas, nós, se físsemos com atenção, vimos aqui um conjunto de elementos que são paralelos, há aqui alinhamento, até o bricolote está alinhado pela fachada, a relva para aqui, portanto, há aqui um cuidado, mesmo um elemento que seria despercebido. Ok? Isto é muito importante para nós, que você entenda, mesmo estes elementos menores, tudo alinhado, até mesmo aqui as juntas do restimento do pavimento interior, com as juntas do restimento do pavimento exterior, aqui os panos de parede, portanto, tudo alinhado. Houve, no fundo, esta preocupação, e até mesmo com coisas que as pessoas não sabem, porque não está aqui escrito. Nós, entre as nossas fotografias, que são estas pormenor, e estão espalhadas pela revista inteira, as fotografias do fotógrafo, e as fotografias da obra, tivemos que escolher entre mais de 3 mil fotos, no fundo, com a preocupação, e conforme se imagina, 3 mil de uma única casa, portanto, há fotografias que são mesmo muito parecidas. Portanto, é a questão da discussão ali do melímetro, o que é que se pode mostrar mais ou menos, com a preocupação que você entenda mesmo, todo o esforço e toda a dedicação que o projetista e a sua equipa tiveram. Isso para nós é mesmo, mesmo muito importante. Também aqui as questões de simetria, mais uma vez o alinhamento entre os planos de parede, que está alinhado também com o fim deste plano vertical, que por sua vez está alinhado pelas juntas do revestimento, aqui do pavimento. Lembre-se dos elementos menores, por exemplo, com esta tampa, a junta do revestimento também está alinhada pelas juntas do pavimento que a envolve. Aqui a mesma coisa na casa de banho, também estas juntas estão alinhadas pelas do pano de parede, mesmo aqui o socal, que apesar do socal, que a distância que existe ali entre o plano horizontal e o plano vertical, é a mesma que na fotógrafa não apanha, não é este espaço que está aqui. Depois tem aqui um socal, levanta-se aqui um bocadinho e a distância mantém-se igual. Portanto, é tudo milimétrico. Vou só mostrar aqui mais uma. Então, se encamará aqui a apanha como deve ser, esta peça é exatamente igual àquela, a parte ficou à vista, o posicionamento é simétrico, está alinhado pelo meio aqui do vão de entrada no pátio, por sua vez alinhado pela junta que divide as duas pedras, por sua vez alinhada pelo centro da entrada no lote. Isto, portanto, que está a 35 metros de distância, isto traduz bem o grau de exigência brutal que o ateliê tem, a verdade é o tomarelo dos colaboradores, na parte do projeto. E nós fizemos isto, coitados, a equipa dos Aos e Teus, já bastante cansados, fizemos isto para que você entendesse realmente este grau de exigência. Depois perguntavam, coitados, então, mas isto é até quando? É o tempo que for preciso. Então, mas isto é até aqui. Até ficar bem. Mas, de facto, é um processo extenuante para nós fazer isto, pronto, mas é para que você entenda. E, além disso, ainda posicionámos todas estas fotografias de pormenor no espaço, ainda as localizámos no espaço e ainda indicámos o ângulo da própria fotografia. Até mesmo aqui este elemento da cobertura, como é que se faz a cofragem? Pronto, há que indicar. Nós, conforme eu disse, comparávamos aqui a casa, a versão inicial, de 89, com a versão de 2018, que é uma ampliação também, ok? Não é só uma questão de realização arquitetónica no sentido comum. E, então, mesmo os carimbos, o que nós chamamos de carimbos, tanto, estas pontas para a localização dos elementos, são tudo desenhos originais. E nós já tínhamos isto tudo passado a cabo. Quase todos os desenhos da primeira versão estavam passados a cabo. Ao terceiro mês, lá me enchi de coragem e fiz uma coisa que eu queria evitar a todo o custo, porque só passar os desenhos a cabo geram um filme. Então, o que é que eu quis fazer? Que me queria, os desenhos originais são tão bonitos que não resisti, ok, vamos ter que fazer os desenhos originais versus os desenhos da segunda versão da casa. Só que isto serão cópias heliográficas. Ora, conforme se imagina, cópias heliográficas de 1989, não é? Tem muitas manchas de umidade e tem muitas coisas que, por muito estimadas que elas sejam, é completamente impossível de manter novas, não é? Portanto, ou seja, houve que limpar cirurgicamente todos os desenhos respeitando na mesma, os desenhos, a linha original. Portanto, todas aquelas manchas, todas as estruturas de papel, tudo foi tudo feito cirurgicamente, mas respeitando sempre e dando um toque quando necessário de modo que na revista estivesse exatamente igual à cópia heliográfica. Portanto, como se sabe, depois nas impressões pode haver diferenças. portanto, isto é só mais um pequeno pormenor, coisas que as pessoas não dão conta. Isto é um exemplo dos desenhos que nós temos de pormenor, não sei se a câmera consegue captar bem a resolução, eles estão muito preenchidos. Isto é um exemplo dos desenhos à escala 1-2. Todos os desenhos na revista estão à escala. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós em vez de fazermos um copy-paste a uma escala gráfica ou um scale-to-fit, quer dizer que se tem que ter atenção nestas centenas de desenhos técnicos às espessuras das linhas, aos edes, às dimensões das tramas, aos textos, ainda traduzimos depois também as técnicas e tudo aquilo que for necessário nos desenhos, é preciso respeitar as espessuras das cotas, é preciso respeitar a dimensão dos textos das cotas, enfim, tudo aquilo que se tem que fazer num desenho técnico e que trabalha de liaçado, de modo a que o desenho esteja rigorosamente, rigorosamente o mesmo do desenho original. Tem que ser sempre o desenho original. mesmo que se altera alguma escala, tem que ser sempre, sempre, tudo o desenho original. De modo a que seja o desenho original. Depois também, pela primeira vez, e ficamos contentes seja no arquiteto português, pela primeira vez a nível mundial são publicados desenhos à escala 1-1 de um Pritzker, portanto, e ficamos muito contentes seja no arquiteto português. Portanto, este é mais um daqueles exemplos da primeira versão, portanto, tudo isto limpo, não é? Mas mantendo sempre tudo aquilo que é original, religiosamente tudo aquilo que é original. Tem que se inserir nos textos. Epá, os textos ou as legendas têm que estar por baixo e tal das legendas originais. Podemos fazer traduções, etc., ou mesmo algumas que nós introduzamos no outro, nas primeiras versões. Portanto, tem que ser tudo de modo, não é? E depois, claro, temos conteúdos novos, que são muitos, que nós inserimos, mas de modo a respeitar sempre a mesma metodologia. mesmo estando lá na casa, bom, estando na casa, agora aqui era por raríssimo se um gajo fizesse aqui o levantamento de algum mobiliário. Ei, mas se é mais tempo, é o tempo for necessário. É o tempo for necessário. Até quando? Até está bem. Pronto, até está bem. Então, percebeu-se aqui algumas semelhanças no mobiliário desenhado pelo arquiteto Prito, se querido Bardo Souto de Moura, e houve mais uma vez a preocupação, quer por uma questão de respeito para com ele e toda a grande confiança que teve em nos entregar este material, quer para que você entenda em casa o esforço do lado de lá ele teve. Ele e, portanto, a equipa, não é? Esta eu já tinha falado, acho que uma vez ou duas, nos Arranjos Exteriores. O arquiteto Eduardo Souto de Moura é coautor do projeto Arranjos Exteriores. Portanto, o outro coautor é o engenheiro Manuel Pedro Melo, uma pessoa também extraordinária, igualmente extraordinária, fantástica, simpaticíssima, adorei trabalhar com ele. Então, havia a sugestão, aqui também na revista, fazíamos algumas imagens de exterior, mas optou-se para esta situação, que é, ok, então neste caso vamos fotografar individualmente todas as plantas e flores e vamos localizá-las no espaço. Elas estão utilizadas por grupos, ok, e além disso, ainda há a preocupação de que depois, caso você em casa goste de alguma em particular e queira utilizar no seu projeto, para que consiga fazer isso, vamos identificá-las em latim. Ok, isto é apenas alguns exemplos do que está aqui dentro. Espero que goste da revista Casa Tenha, isto é muito para que, por um lado, por gratidão ao arquiteto, conforme já disse, e por outro lado, para que você tenha o melhor. Obrigado, um abraço e tudo corre bem. e tudo corre bem.